Eu taco tudo, eu taco a almofada, eu taco ovo, eu adoro acertar, mas é difícil, né? Eles não sabem quem é, eu tapo a cortina, eu fico escondido, adoro me esconder. Adoro jogar balde de água. Às vezes vem o síndico, vem a polícia, eu me tranco toda. Mas eu adoro, gente, sabe? Quando eu fico muito louca, aí eu jogo a almofada, eu jogo a roupa, aí eu jogo tudo que eu não gosto, sabe? Que eu quero me livrar, mas também eu jogo flores pela janela. Cneus, meu amigo, meu amor. Cneus, cneus. Rosas, ai, 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 o que eu mais amo é jogar rosas. Porquês, porquês, margaridas, elas gatam, elas já sabem que é da Narcisa, elas também. E também quando eu fico, eu chego uma rosa, que eu tenho um pouco de sumo da pessoa que mandou pra alguém, eu pego as rosas todas, logo pela janela. Uma fase civilizada. Valeu, ai, que loucura, é um momento só. Depois passa. Todo mundo gosta de fazer bobagem, né? Olha, o ovinho agora, tá? A gente não consegue atacar naquela bunda, né? Porque ele é homem ou mulher, Juliana. Se filha desse, vai lá, fenece, que bom dia. Uau! Uau! A bela! Eu também jogo perto, a gente rosa. Mãe, mãe, mãe. Mãe!